Houve uma melhora em relação às lavouras norte-americanas de soja de 5 pontos percentuais de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras apresentado no final do dia desta segunda-feira. Estes dados trouxeram o mercado para baixo, esperado até porque teve chuvas em parte do cinturão agrícola durante a semana. Não são tantas chuvas assim, mas o suficiente para trazer essa melhora. Para falar a respeito dos efeitos que isso tem no mercado e como que os investidores reagiram, nós vamos conversar agora com o Aaron Edwards, que participa conosco ao vivo, direto dos Estados Unidos. Era sempre um prazer conversar contigo. Reação negativa, o mercado se assustou com essa melhora, mas isso de certo modo era esperado pelos operadores aí nos Estados Unidos. Aaron, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, excelente colocação e eu tenho recebido muitas perguntas porque tem um relatório nos Estados Unidos de sexta-feira que cortou produtividade, aí na segunda tem um relatório que fala que melhorou a condição da lavoura, então é importante esclarecer isso um pouquinho porque pode ficar confuso. O relatório mensal de sexta-feira, ele é atualizado pelo USDA e como fala, é todo mês e ele é feito uma pesquisa com produtores e já era esperado que teriam cortes nesse relatório em função do ano difícil que tem sido. O relatório de segunda-feira, como você bem mencionou, ele é um pouco diferente da metodologia, é toda semana e em cada condado que produz soja e milho, um representante vai lá olhar a lavoura, é como se fosse um concurso de beleza da lavoura. Então, nesse relatório de segunda-feira, comparado com a segunda-feira anterior, chegaram chuvas e deu uma melhorada na lavoura. Mas, num sentido mais amplo, sexta-feira teve cortes de produtividade que já era atrasado esses cortes. Então, assim, a situação da lavoura norte-americana, primeiramente, está chegando próximo do fim do ciclo do cultivo e, como você bem colocou, essa chegada da safra pesa no mercado. Então, assim, a não ser que teve uma notícia muito altista na sexta-feira, é muito difícil nesse período do ano a gente ter essa decolada de preços, porque a safra está chegando e sempre pesa a chegada da safra no mercado, ou quase sempre. E o relatório dessa semana só acentuou isso, o relatório de ontem falou, olha, realmente deu uma melhorada a safra, acaba que vai ter soja e milho muito em breve, saindo das curetadeiras, então, paciência. O comprador ficou paciente e o vendedor que não tinha vendido, agora ele está numa situação mais complicada. E, Eron, agora pensando em como que o mercado, ele se ajeita, né? Porque o mês de agosto, sim, ele é muito importante para o desenvolvimento da soja aí nos Estados Unidos e ele tem apontado para um cenário bem mais favorável do que aquele que era visto durante o mês de julho. Tendo essa variável tão relevante, e aí nós temos números ruins do ponto de vista econômico lá na China, temos também a guerra da Rússia com a invasão na Ucrânia que segue, né? E que temos esse ponto de vista, mas principalmente aquelas inundações que tiveram na China e que prejudicam lavouras de arroz, milho e soja também. A China tem uma produção em cerca de 18 milhões de toneladas. Como que o mercado deve se organizar neste momento? Isso é uma excelente colocação. Então, é muito importante, eu tenho falado que o ano de 2023 é um ano de transição de um cenário autista, de estoques apertados e compradores nervosos e, por quase três anos, produtores com margem de lucro e receio de vender. Agora nós estamos num cenário em que, de forma geral, a demanda é rentável nesses patamares, ela justifica você comprar soja, milho, farelo. Então, tem esse peso de demanda, mas o comprador está um pouco mais paciente. O quadro de estoques no Brasil tem milho a céu aberto, então o comprador não está muito nervoso, isso não vai durar para sempre, começar a chover, essa situação tem que estar resolvida e tem relativamente pouca soja no Brasil, mas ainda tem estoques de soja. Os estoques de soja nos Estados Unidos estão muito apertados, milho está um pouco mais folgado. Então, se realmente entrar essa demanda, que muito bem pode entrar, é muito possível que nós tenhamos mais fôlego nesse mercado, de uma forma muito encorajadora, como você bem falou. E esse é o período do ano que a demanda realmente quer absorver os estoques para ter cobertura, né? Safra norte-americana chegando, então vai ter grão mais barato por aqui, o que eles vão fazer no Brasil, quanto que tem de estoques. Então, o comprador precisa estar ativo nesse cenário, na minha opinião, isso é agosto e setembro. Então, eu tenho falado que movimentação de Chicago, movimentação lateral nesse mercado é notícia boa, porque se a gente está tendo dificuldade de cair mais, então a gente está com movimento lateral, quer dizer que o comprador vai ter que pagar nesses patamares e do outro lado da safra, a gente tem fôlego para subir mais. Soja tem conseguido negociar principalmente lateralmente, se o milho está tendo mais dificuldade em Chicago. E, Aaron, para encerrarmos por aqui, tendo em vista tudo isso que falamos agora, e um produtor brasileiro que tem aí 40 milhões de toneladas, produtores, para comercializar ainda, talvez um pouco mais do que isso, inclusive, como que ele deve vender essa soja que está disponível, né? Tendo tantos cenários possíveis hoje no mundo da soja. É uma excelente pergunta. Então, a palavra de alerta, tá? De segurar estoques. Se, em ano de aninho, na próxima safra, o Brasil e a Argentina tiverem safras cheias, esses países produzirem, sei lá, 200 milhões de toneladas, os dois juntos, né? Quando chegar essa próxima safra de soja brasileira, a gente, esse quadro de escassez a nível mundial, muito provavelmente vai estar resolvido. A gente vai ter conseguido recompor os estoques. Então, essa é a palavra de cautela, de segurar esse grão muito. Eu não seguraria essa soja disponível hoje até entrar a próxima safra brasileira. Mas, existe um intervalo de tempo, talvez até setembro, outubro, novembro, em que você vai ter passado a safra norte-americana, ou ela vai estar se consolidando. O produtor norte-americano está bem vendido, talvez 40%, 50% vendido na soja. Costuma vender na safra. Então, por mais uns 3 a 6 meses, se você é um comprador de soja no mercado mundial, você precisa negociar com o produtor brasileiro. E esse poder de barganha, eu ainda acho que pode favorecer o produtor nesse período aí. 3, talvez 6 meses, mas 6 vezes, aí já depende do ritmo de plantio no Brasil. Então, tem que tomar cuidado. Pode ser que não tenha essa última arrancada para cima, mas eu ainda acho que soja disponível tem chance no Brasil de mais recuperação. Tchau. 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 Tchau.